Música Você sabe o que me chegou aqui agora Faz um ano que ele foi embora Quem manda agora aqui sou eu Vim, mãe, pente Você sabe muito bem E se o meu presente não tiver no lugar exato Amanhã Eu vou mandar um presente pra você Entendido? Prometeus, vamos conversar Pede, seu Warren Você faz falta? Eu não sou muito bom No trâmite de conversar Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado.